O que é certo e o que é errado no âmbito da tributação é um dos campos mais abandonados do pensamento político contemporâneo. Cada vez mais, os juristas políticos, economistas e os tecnocratas consideram que a tributação e as finanças públicas são nada mais do que um problema prático de macroeconomia e despediente legislativo. Esses criadores de impostos procuram apenas tentar descobrir quem tem capacidade de pagar mais, quem convém isentar, onde taxar mais e onde menos, quanto de impostos adicionais para reduzir o déficit orçamentário, como justificar politicamente o aumento do imposto ou a nova tributação, ou qual a melhor forma de dar aspecto de legalidade ao novo tributo. Ao considerarem a tributação, os imposteiros deixam de enxergar que a tributação é uma questão extremamente crítica que se situa na linha fronteiriça entre a economia e a política, e que por isso pode gerar sérios pontos de conflito, tanto numa como noutra área. Sempre que resolvem criar novos impostos ou aumentar os existentes, os governos logo tratam de invocar a chamada justiça social para conquistar a imaginação popular pela ideia de que quem vai pagar a conta são os mais favorecidos pela sociedade e não o homem comum. Assim, o slogan justiça social vem do distributivismo e do igualitarismo, que são a essência do socialismo. O socialismo inicialmente se caracterizava pela intransigente exigência de estatização dos meios de produção. Ao longo do tempo, os socialistas foram descobrindo que seria possível efetivar essa estatização com menor resistência por meio de uma tributação crescentemente progressiva que sempre poderia ser arbitrariamente estabelecida pelo governo. Bastaria oferecer aparentes benefícios aos trabalhadores e ao realizar certos conluios partidários para impor quaisquer medidas discricionárias. Os socialistas relegraram, então, a explícita pregação estatizante, fazendo da justiça social sua principal bandeira. Esta postura caracteriza uma nova ordem política, que em lugar de ser regida por normas gerais de conduta justa individual do verdadeiro Estado de direito, é baseada no direito do Estado. Além de legar-nos teorias econômicas equivocadas e deixar-nos completamente desinteressados com relação à formação de capital para investimentos privados, esta nova ordem estimulou no campo tributário um crescente desapreço em relação às pessoas mais prósperas e ao papel das empresas no processo de crescimento econômico. Acontece que todo imposto sobre as pessoas, sobre as empresas ou sobre seus patrimônios implica uma deseconomia. Podem-se encarar a possibilidade de, a qualquer momento, melhorar a posição dos mais pobres, dando-lhes o que se possa tirar dos mais ricos. Mas, embora tal tentativa de nivelamento apresse temporariamente a redução das desigualdades, isso logo contribuirá para tornar mais vagaroso o avanço do conjunto da sociedade. E, no decorrer do tempo, isso retardará a marcha de crescimento econômico dos mais pobres. Essa maior lentidão no progresso dos mais pobres é bastante evidente nos países que menos progrediram, justamente onde se procura castigar mais severamente a eficiência dos que produzem mais. O mesmo acontece com as empresas. O tratamento discricionário das maiores desestimulará o progresso empresarial e freará o crescimento das empresas menores. Portanto, sejam indivíduos ou sejam empresas, todos os obstáculos tributários e outros que o governo impuser à ascensão de alguns constituirão, mais cedo do que se supõe, obstáculos à ascensão de todos. Isto quer dizer que, do ponto de vista da realização do bem-estar comum, mesmo num pequeno espaço de tempo, todos, inclusive os mais pobres, têm mais a ganhar com um crescimento mais rápido baseado no mercado do que com qualquer pretensão política redistributivista. Pouca gente questiona a filosofia da tributação progressiva porque pensa que se trata de algo justo e decente. No entanto, a história mostra insofismavelmente que, sob pretextos os mais variados, a tributação progressiva começa levemente, medra nos espíritos, toma o corpo produtivo da sociedade e, como se fosse um câncer, o consome. Por isso, é preciso ter-se, na Constituição, uma regra balizadora para um sistema tributário equitativo e justo. O grande mérito da tributação proporcional é que ela fornece uma regra que permite chegar-se mais facilmente a um acordo entre aqueles que irão pagar mais e aqueles que irão pagar menos, em termos absolutos e que, uma vez aceita a regra, não haverá maiores problemas ao estabelecer-se uma outra regra, separada, aplicável somente àquela minoria mais carente. No entanto, nenhuma regra válida pode ser estabelecida sem levar em conta os efeitos da tributação indireta que impõe uma carga proporcionalmente maior nas rendas menores. Este é o único argumento válido a favor da ideia de uma leve progressão nos impostos individuais, especificamente no imposto sobre a renda, a fim de compensar os efeitos da tributação indireta. Tal regra pode ser a que determina uma limitação para a tributação máxima direta, estabelecendo uma relação entre esta tributação máxima direta e a carga total de impostos. Hayek, filósofo político, prêmio Nobel de Economia, sugere que seria possível adotar com uma alíquota máxima admissível para a tributação direta, o valor da porcentagem da renda nacional que o governo capta na forma de impostos. Assim, o resultado seria, primeiro, uma tributação direta levemente progressiva para compensar os impostos indiretos que todos pagam em suas compras e limitada pela alíquota máxima admissível de 25%, por exemplo. E, segundo, uma tributação total, quase proporcional, que é a soma dos tributos diretos e indiretos, tendo como limite máximo a alíquota padrão acrescida da tributação indireta correspondente. É difícil conceber um sistema de controle não só dos gastos públicos, mas também de toda a máquina estatal por parte dos cidadãos que seja mais saudável e que possua características mais verdadeiramente democráticas, equânimes e justas do que este. Mas ele só será praticável se a Constituição estabelecer uma efetiva separação de poderes e um balizamento, como este, do sistema tributário. Assim, cada membro do Legislativo que participa da elaboração da norma geral de tributação, cada elemento do Executivo que prepara e executa os programas de ação governamental. Cada presidente, governador, prefeito, deputado e senador da situação e da oposição que aprova, debate e fiscaliza esses planos, cada um deles saberá que não só eles, mas também seus eleitores vão ter de contribuir para cada gasto, cada novo investimento, cada novo benefício social ou para o crescimento ou inchaço da máquina administrativa com base numa alíquota de tributação praticamente igual para todos. O bolso de cada um será, pela primeira vez, um poderoso elemento de controle democrático dos gastos governamentais. Se conseguirmos isso, o Sisu do Marx não estará rindo de nós como agora está. O seu espírito deve estar muito satisfeito com seus discípulos, que não só já cumpriram a risca todo o decálogo despótico de seu manifesto comunista, como já inventaram muitos outros métodos de pilhagem, pilhagem legalizada, e estão prestes a cercar em novas vítimas para aplicar-lhes uma verdadeira curra tributária. Na próxima terça-feira, estarei aqui com você e o senador Roberto Campos para descobrirmos juntos quem são os verdadeiros reacionários. Até mais. E não deixa de escrever, comentar, perguntar, use a caixa postal 45.348 em São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.